Música O Adadaibis é uma espécie de ave pertencente à família Trescornitide, encontrada em diversas partes da África Subsariana. É nomeado por seus gritos altos de 3 a 4 notas proferidas em voo. Especialmente de manhã e à noite, quando eles voam de volta para as árvores para se empoleirar. Se empoleram em grupos de até 100 indivíduos. Em algumas regiões, seu canto é considerado um sinal iminente de chuvas. O Adadaibis é uma ave de tamanho médio, com cerca de 60 a 70 centímetros de comprimento e uma envergadura de asas de cerca de 94 a 104 centímetros. Seu peso médio varia entre 900 gramas a 1,3 kg. Eles têm um pescoço longo e pernas compridas e finas, que são adaptadas para andar em áreas pantanosas e terrenos lambacentos. Seu bico é longo e curvo. É predominantemente marrom escuro, com reflexos roxos e verdes na plumagem. É uma espécie comum em áreas pantanosas, incluindo brejos, rios e lagos. Eles também podem ser encontrados em áreas agrícolas, pastagens e savanas. Eles preferem viver em áreas onde a água é abundante, pois isso lhes permite encontrar alimento com mais facilidade. É um alimentador tátil, o que significa que depende mais do toque do que da visão para encontrar as presas. Alimenta-se principalmente de insetos, além de crustáceos, vermes, outros invertebrados e pequenos répteis. Eles geralmente procuram alimento no solo, usando seu longo bico para assondar a lama e encontrar comida. É uma espécie monogâmica e se reproduz em colônias. Eles constroem ninhos de gravetos em árvores, perto da água. A fêmea coloca de dois a quatro ovos manchados, que são incubados por ambos os pais por cerca de 28 a 30 dias. Após a eclosão, os filhotes são cuidados pelos pais, até que estejam prontos para voar, com cerca de 50 a 55 dias de idade. Seus predadores naturais variam dependendo da região em que a espécie vive. Alguns dos principais predadores conhecidos incluem aves de rapina, como águias e falcões, mamíferos como chacais, mangustos, gatos selvagens e cães selvagens. Além de répteis, como cobras e crocodilos. Os ovos e filhotes são particularmente vulneráveis aos predadores, e muitas vezes são alvos de animais como raposas, ratos e cobras. Em áreas urbanas, os gatos domésticos também podem representar uma ameaça para o Adadaibis. É classificada como uma espécie de menor preocupação pela IUCN, a principal organização de conservação do mundo. No início do século XX, eles foram caçados quase à extinção, em parte de sua área de distribuição. Mas com proteção legal, eles tiveram um tremendo retorno em uma ampla área. A maior ameaça para esta espécie agora é a seca prolongada, resultando em escassez de alimentos. Enfim, mais uma árvore apresentada no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto